Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Line of Psyched, um jogo que está em fase beta, ele está em beta fechado por enquanto, mas vai vir open beta, então aguardem aí que vai vir open beta, eu vou dar uma partida aqui de um joguito pra vocês aqui, porque esse jogo é muito foda. Lembrando aí que eu estou fazendo um sorteio no Crossfire 2.0 de 70k de zp, se você quer participar do sorteio, o link está na descrição, beleza? Vou esperar aqui 2 a 4 minutos pra entrar numa partida, espero que entre num mapa que seja bacana pra você estar jogando de sniper, porque tem vários mapas, tem mapa grande, tem mapa pequeno, mapa pequeno nem compensa jogar de sniper, eu vou te contar. Tem que ser um mapa mais ou menos que médio, mapa grande também não compensa se eu estar jogando de sniper, porque eu tenho que pegar os dons do mapa ainda, que isso? Vai cair aí. Enquanto isso eu vou esperar aqui conectar na partida, quando conectar eu volto, beleza? Bom, esse cara escolheu o mapa que é mais grande, o maior mapa, então vai ser horrível estar jogando de sniper aqui pra mim, então eu não sei jogar isso aqui não. O nome do mapa é cobertura nevada e é Team Deathmatch, confrindo 30 equipes. Então vamos nessa, né? Cessar fogo e se prepare! É cara, isso é mó delícia, hein rapaz, ó. Gostoso, hein? Mó negão, hein? Ah, não é negão não, ó. Isso aqui é branquelo mesmo. Eliminem todos os inimigos. Bom, como eu estou indo da sniper, vamos brincar da sniper, porque eu tenho que sniper como que sobe aqui? Não dá pra subir, achei que tinha como subir nessa budega. E vamos lá começar aqui, brincar. Ó, já tem sniper atirando em mim lá, ó. Ah, para! Por que não foi até lá o bagulho? Christy Bold. O cara do time abriu o pixel em dois caras lá, matou. Calma, parceiro. Você está muito desesperado. Rindo atrás de que? Coisa de cubro daqui, irmão. Vai indo, vai indo. Isso. Tô em silêncio, porque para jogar de sniper é necessário silêncio. O usuário já se juntou na sua turnê. Jogando. O que você estava fazendo? Jogando. Double kill. Já foi double kill, double kill, double kill. Nossa, nem vi isso aqui. Nem tinha como ver também. Onde o cara estava? Atrás de uma folha lá? Cadê ele? Morreu. Ó, tem um cara lá em cima lá. Eu acertei o cara, porque não matou. E olha lá, acertei o cara, mano. Como assim? Quando você vai lançar o combate de arma lá em cima? Não sei. Talvez dia 2. De abril. Ai, cara, filha da puta, papô. Deu assistência. Acerta o poder lá dentro da casa, ó. Eita, porra. Double kill num tiro de sniper, mano. Nossa. Double kill num tiro de sniper. Que delícia. Abre o pixel. Ali embaixo, ali. Ultra kill. Outro cara lá. Fantástico ainda varado, maluco. Vai tirando. Trocar de lugar, porque esse cara vai achar que eu sou camper agora. Estamos... 7 barra 2 aí. Vambora. E é da hora, ó, Bruno. É da hora o jogo. Não, eu achei da hora. Que inacreditável. Toma! O cara pegou legal aqui, mano. Meu Deus do céu, que multikill lindo. Esse multikill tá ficando foda. Tem um cara que já pegou minha posição lá, ó. Lá embaixo, lá, ó. Ah, ele tá tirando em mim já. Trocar de posição aqui. Trocar de posição, porque eu não quero morrer de novo, não. O cara lá. Para, acertei isso aqui, mano. Opa! Multikill de 9, hein. Multikill de 9. Até agora, 9. Sequência de 9 sem morrer. Trocar de posição. Trocar de posição. Trocar de posição. E é bom, Bruno. O bagulho é bem da hora. É bem dinâmico, tá ligado? Achei que esse mapa era tosco. Valeu, valeu, parceiro. Me salvou. Deixa eu ver. Tem chat também? Tem. Só que... Eu acho que aqui ninguém tá interessado em usar o chat, porque... Raramente você vê alguém escrevendo no chat, velho. A única vez que eu vi chorando foi para a minha sniper que eu tava dando multikill. Achei que ia dar para fazer algum kill ali na... Na birosca. Tem cara lá embaixo. Não consigo achar. Não consigo achar. Opa! Kill 10, 10, 10, 10. Sequência de 10, mano. Vai lá. Por enquanto, a maior sequência de multikill é minha. Ficar trocando de posição tudo da hora, senão os caras vão me marcar. Vamos lá. O cara me marcou. Toma, headshot, maluco. E vamos que vamos, mano. Os caras já me marcou aqui já. Sequência de 11. Ó, tem um cara vindo para cá. Ele me marcou. Espera ele passar aqui. Tem um cara ali, ó. Tem um cara aqui, mano. Esse aqui está jogando crossfire, aí eu vou jogar com ele. Se eu consigo catar alguém com esse poder. Ah, pegou pelas costas. Basicamente, eu vou usar ali, porque é ali onde tem o maior número de pessoas. Fica lá em cima daquele telhado lá. Para, eu acertei, mano. Ae, agora acertou. Boa. Tem cara em cima do telhado. Tem cara em cima do telhado, mano. Ah, 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 ah. Puta, era boot do cara. Não era ele. Agora é ele. Tem cara lá, ó. Corre, corre, corre. Sem munição. Corre, corre. Puxa a pistola, puxa a pistola. Ah, morri pelas costas aí. Ah, o cara matou. Um cara lá. Ah, o cara acabou de spawnar, não morre, mano. Ah, para. Ae, foi, 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 foi. Mudando de pente, mano. Vamos embora, vamos embora, galera. O jogo está muito sensacional, cara. Na moral, eu estou curtindo pra caralho esse jogo. Não estou em primeiro lugar. O maior, cadê? Ah, o cara teleportou, velho. Por causa do poder dele. Olha que kusage. Tem um cara aqui. Ah, para que não matou, vó. Não matou os caras, mano. Na moral. Olha o cara lá. Existência. Tanto tiro que eu acertei nos caras ali no matar e já. Nosso time ganhou ou perdeu? Ganhamos? Ganhamos. Boa, boa. Quem fez a maior sequência de eliminação fui eu. Lógico. Não, não tem como. Fui eu. Não, fui eu. Quer ver? A maior sequência de eliminação. Matirrando. Né? Vamos esperar para ver. A maior sequência de eliminação foi minha. Foi nove. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. Fiquei em primeiro lugar. Tá vendo? Ah, tá vendo? Não se desespere. Um bom sniper. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da beta do game. Logo vai sair Open Beta. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. É nóis.